E olha o prato de hoje que nós vamos aprender a fazer é um frango à milanesa. Muita gente já costuma fazer esse frango, é inclusive uma das receitas mais utilizadas pelas donas de casa, porque é uma receita fácil de se fazer. Mas o chefe Joelson vai mostrar pra gente hoje, vai dar algumas dicas de como deixar esse frango suculento por dentro e crocante por fora. Algumas dicas de um chefe que tem mais de oito anos de experiência. Chefe Joelson, qual é o primeiro passo? Depois, lógico, a gente vai falar os ingredientes completos pro pessoal que tá em casa, mas qual é o primeiro passo pra essa receita? Conta pra gente. Ó, o primeiro passo pra essa receita dar super certo é você deixar ele marinando no mínimo uma meia hora. Ele tem que ficar marinando no limão e nos temperos. Faz essa dica e depois você me conta como que vai ficar. Então vamos lá? Vamos ver os ingredientes agora. Para a receita de hoje serão necessários um quilo de peito de frango, quatro ovos, suco de dois limões, tempero completo, tempero vermelho, pimenta do reino, mistura de farinha de rosca e farinha panko. Ingredientes anotados, agora a gente vai pro primeiro passo que é cortar aqui o frango. E tem um jeito certo, né? O jeito certo é você não corta ele muito grosso. A espessura, mais ou menos, pra você ter uma noção, é uma espessura mais fina. Então se você deixar ele muito grosso, ele vai ficar cru por dentro. Se você corta ele fino demais, ele vai ficar muito ressecado. Então a espessura eu vou te mostrar aqui agora. Esse aí é o tamanho correto pra se fazer? Esse é a espessura correta de fazer. Ela dá mais ou menos um meio centímetro, mais ou menos. Então meio centímetro ali, que é a espessura correta pra cortar pra ele não ficar seco ou às vezes um pouco cru por dentro, é isso? Isso, ele tem uma espessura correta. Agora a gente vai usar aqui os temperos, né? O tempero que a gente tá usando é um tempero completo mesmo, né? Tradicional. Isso é a marca, a escolha, né? A pessoa pode escolher a marca lá. A gente tá colocando também um tempero vermelho, né? É um tempero específico pra carnes, né? A gente coloca ele junto aqui. E fora esse tempero, a gente vai colocar o suco do limão, né? A gente vai colocar aproximadamente dois limões que a gente vai espremer aqui. E esse tempero é a gosto? Tô vendo ali uma quantidade, tem uma quantidade específica? Não, na verdade o tempero ele é a gosto, né? A pessoa coloca, tem gente que gosta dele um pouco mais salgado, outros gostam dele com menos sal. E pra dar um toque especial, pra finalizar, a gente vai colocar um pouquinho de pimenta do reino, né? Essa pimenta do reino que a gente utiliza aqui, ela é moída na hora. Então por isso que a gente coloca uma pimenta do reino pra dar aquele toque final mesmo. E aí depois que a gente colocou esse tempero, a gente vai mexer ele com a mão mesmo aqui, tá? Deixa ele marinando. Nesse suco desse limão aqui, ele fica aproximadamente uma meia hora. Aí talvez a pessoa pergunta, qual o motivo dele ficar marinando dessa forma? O limão, ele tem o poder de dar um pré-cozimento na carne. Então além dele penetrar melhor os temperos, ele vai dar um pré-cozimento na carne. Olha, depois de 30 minutos marinando, a gente vai empanar o frango agora. E tem duas farinhas. Por que duas farinhas? Explica um pouquinho pra gente aqui. Ó, aqui tá o pulo do gato. Por que a gente utiliza dois tipos de farinha? Eu utilizo uma que é a farinha de rosca, farinha tradicional. Essa farinha é mais fina, porém ela não dá a crocância. E a gente utiliza também uma farinha mais grossa, né? Que a gente vai misturar as duas aqui, eu vou te mostrar o processo. Que é a farinha panko. Então ela é uma farinha que vai dar uma crocância maior. Ou seja, ele vai ficar bem empanado com a farinha fina e vai dar uma crocância maior com a farinha panko. Aí a gente tem aqui, olha, quatro ovos que você misturou e colocou sal aí dentro também. Isso, a gente colocou um pouquinho de tempero, porque não só no frango, mas também na parte da crocância dele você tem que sentir aquele sabor do tempero do frango. Ó, uma das dicas que a gente fala é, primeiro você pega ele aqui, que já tava marinando, né? A gente passa ele aqui no ovo, molha ele bem aqui na parte do ovo e coloca ele aqui na parte da farinha. Joga ela por cima, né? Bate bem pra ele untar bem aqui. Ah, parece até que sumiu, né? Ele já tá aqui. Aí, essa é uma opção de você colocar. A segunda opção, você volta ela pra cá de novo, né? Pra ele empanar melhor. Vira ele aqui. Volta ele aqui novamente aqui pra farinha e joga. Essa segunda opção nossa aqui, ele vai ficar mais crocante. Então a crocância dele aqui aumenta. Chegou o momento de nós colocarmos essa delícia aqui na gordura pra fritar. E o chefe tava me explicando que eu, como não tenho tanta experiência assim, pra saber quando a gordura vai estar no ponto certo, é só você pegar um fósforo e colocar aqui dentro. Se esse fósforo acender, é porque tá no ponto certo, pode colocar o frango ali dentro. Só que como ele é experiente, já tem oito anos aí de profissão, ele já sabe que a gordura tá pronta. A gente já pode colocar ali dentro os frangos. Já vamos colocar ele lá, pra gente saborear essa delícia aqui. Essa quantidade aqui a gente pode colocar de três a quatro. Se você colocar uma quantidade muito grande, acontece dele ficar encharcado. Porque a temperatura da gordura, ela baixa muito rápido. Então acontece dele ficar encharcado. Isso depende da quantidade e o tamanho da fritadeira que vai colocar na hora, né? Mas o nosso aqui eu vou colocar três pra ficar mais fácil a gente mexer. Mas esse aqui ele acaba uma média mais ou menos de quatro. Ó, o ponto ideal pra gente tirar ele é esse ponto. Ele tá bem vermelhinho, que significa que ele tá bem cozido por dentro, né? A gente já vai retirar eles aqui já. Quanto tempo você ficou aqui dentro da panela com ele? Uma média mais ou menos aí de quatro minutos. Creio que uns quatro minutos, dependendo da temperatura da gordura que a pessoa colocar, mais ou menos uma média de quatro minutos, mais ou menos. E aí retirou. A gente pode colocar ali um enfeite, né? Pra deixar ainda mais bonito. Nesse caso aqui a gente colocou uma alface. Deixa ainda mais bonito pra servir a mesa. E é claro que chegou agora a melhor parte. Nós vamos experimentar o nosso frango à milanesa, que foi feito aqui pelo chefe, Joelson. E a gente tá vendo aqui dois acompanhamentos. Normalmente é sempre assim, arroz e um vinagrete, uma salada? Ó, esse aqui é um, é básico, né? É um acompanhamento básico. Arroz branco, todos têm em casa. Um vinagrete que é feito ali, simplesmente, de um tomate, né? Com a salada de alface, né? É simples pra você fazer. E pra quem gosta, pode colocar também um feijão de caldo. É uma coisa que todo mundo tem em casa. Que é um arroz branco, um frango e um tomate. Depois de todas essas dicas, a gente vai agora experimentar esse frango que o chefe me prometeu, que é suculento por dentro e crocante por fora. Vamos lá? Vambora, vamos lá. É uma delícia, gente. Realmente fica muito crocante. Ele não fica aquele frango duro. Tá bem suculento aqui por dentro e por fora aquela crocância. Mas uma coisa forte, né? Uma coisa bem suave. Isso. Ele, na verdade, a gente faz ele pra ele ficar com a casquinha, né? E ele vai segurar a suculência dentro da carne. Música Legenda Adriana Zanotto